E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um livro muito bom que eu li, que é Os Adolescentes e a Mídia, o Impacto Psicológico. Infelizmente, quando eu peguei o livro, eu não me dei conta que ele é de 99, então é um livro, assim, muito atualizado, já que ele fala de coisas tecnológicas, né? Nem existia ainda internet direito, assim, não existia Android, não tinha essa evolução que a gente está vivendo. Então, o que eu achei ruinzinho no livro é isso, porque ele fala de coisas, assim, dos anos 80, dos anos 90, porém, eu achei muito interessante, porque se essa época já tinha muita influência da mídia, só pela TV, pelos comerciais, por revistas, imagina nos dias de hoje. Então, eu fiquei muito impressionada, pensando o bar, se eu parei para pensar, assim, nossa, se antigamente já era assim, hoje em dia está um caos total. E até esse livro é bom, porque ele traz uma intervenção do que poderia ser feito na época e não fizeram. E é legal, só que, claro, ele é um livro, um livro, assim, que fala da TV norte-americana, né? Então, também não é muito, assim, do vazio e tal, mas dá para tirar uma boa base e eles falam sobre os suicídios, sobre os videogames, sobre o grau de violência, de estupros, de a desinformação também sobre o sexo e sobre os contraceptivos, porque tinha muita informação e ainda tem muita informação sobre sexo e não explicam o que é e tal para as crianças, porque é um tabu. E também não falam de contraceptivos, claro, hoje em dia se fala muito mais, mas também não é tão aberto, assim, os pais com as crianças. E daí eles veem as coisas na TV, no celular, onde for, né? E já é complicado isso aqui. Fala da pornografia, imagina a pornografia nos anos 90, imagina o quanto está avançado. É realmente, assim, alarmante. Uma coisa que eu achei curiosa, né? Porque aqui o rock é considerado uma coisa, assim, ruim na época. Uma coisa que só os que eram fora da lei gostavam e fazia muita apologia a sexo, drogas. E eu fiquei imaginando o que é o funk hoje em dia. Fiquei impressionada e fala muito da MTV e a influência da MTV com aquelas danças sensuais que faziam e as crianças assistindo. O que eu fiquei mais impressionada que é aquele desenho que eu acho que todo mundo aí conhece, Beavis e Butterhead, ele, uma criança de 4 anos, não, uma criança dos seus 10 anos matou um irmão queimado, que nem eles faziam na série, porque ele botou fogo na casa. Então, até onde está, assim, o controle dos pais, né? Álcool, cigarro, daí eles falam muito sobre os anos 60, o quanto também o álcool era sempre em pauta, assim, não tinha muito controle do cigarro, do álcool, era, né, tudo maravilhoso, assim, né? Tu era muito legal se tu fumasse e bebesse. E fala também dos adolescentes, a sexualidade, a mídia, que como aqui também, mas lá nos Estados Unidos é só assistir os filmes adolescentes que tu vê bem retratado, as adolescentes são tidas como burras, as que são bonitas, só querem fazer compras e tem não sei quantos parceiros sexuais. Então, aqui tá dizendo várias coisas, assim, que as adolescentes começaram a imitar esse padrão de comportamento pra se encaixar, né? Principalmente adolescente. E daí, também, sobre os contraceptivos, que nessa época não se falava muito, então, teve um grande aumento nos casos de AIDS também, porque nos anos 90, onde começou também a surgir, né, e se ninguém usava contraceptivo. E também a exposição, a pornografia, que os pais não tinham controle, então, realmente, assim, esse livro é bem bom, porque tu imagina, se os pais não tinham controle dessas coisas que praticamente as crianças só conseguiam ver na TV, o que que sobra pros dias de hoje se as crianças têm um smartphone, têm ali o acesso ilimitado o tempo todo? Eu fico, realmente, assim, pasma com essas situações, porque imagina a facilidade que hoje em dia, e também uma coisa muito interessante, que fala dos desenhos ou coisas violentas que passam na TV, e crianças são submetidas a análises aqui, e a maioria consta como se uma criança que assiste muitos desenhos violentos ou comerciais, enfim, ele tende a virar um adulto violento também, ele acha isso normal. Fala de um estupro também, que às vezes é retratado na TV como uma coisa normal, e aquilo ali é enfatizado, a criança vê aquilo ali e não entende, não assimila, que é errado, e tá aqui, vira um estuprador. Realmente, assim, isso é, esse livro aqui é antigo, infelizmente, mas dá uma boa base, assim, um embasamento pra quem ainda tá fora do mundo e não tá vendo o que as crianças estão se tornando com essa mídia, assim, muito aflorada, e desde aqui falam da televisão fazer papel de babá, né, deixa as crianças na TV, hoje em dia deixa as crianças no tablet, né, é muito fácil, assim. Então fica aí a dica desse livro bem importante. Tchau, tchau, tchau.